Bem-vindos a mais um noticiário do Corinthians aqui no canal. Corinthians que está concentrado para enfrentar o Fortaleza em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa muito pontuar nessa partida para se afastar da zona do rebaixamento, que já está ficando perigoso, hein, galera? Vamos trazer uma notícia aqui do Guilherme Biro. É, o Guilherme Biro tem um time do Marrocos aí que está interessado na contratação do jogador. Parece que é por empréstimo e com opção de compra. Vamos à notícia? O Timão recebeu uma proposta do Idade Casa Branca do Marrocos para o empréstimo com opção de compra do meia Guilherme Biro. O Guilherme Biro foi um destaque nas categorias de base do Corinthians e nunca conseguiu se sobressair no profissional, né? Vai saber o que acontece. O jogador ainda não conseguiu se firmar no time principal do Corinthians e tem recebido poucas chances com o técnico Ramon Dias. Não só com o Ramon Dias, né? Quase nenhum treinador dá muitas chances para o Guilherme Biro. Eu acho que ele não deve treinar bem, né? Não treina bem e também quando não entra em campo não representa, não aproveita a oportunidade. É importante destacar que o Idade Casa Branca também contratou recentemente o meia Pedrinho da equipe sub-20 do Corinthians. O Corinthians cedeu o Pedrinho para o Idade Casa Branca sem receber nada, galera. Vai ficar só com 20% de uma futura venda. O Corinthians bancou todos os custos do jogador e no final cedeu o jogador de graça. Inclusive, ele já foi até apresentado no time do Marrocos. Está de olho na situação do atacante Giovanni, que tem se destacado sob o comando da nova comissão técnica do time de Parque São Jorge. Estão querendo levar o Giovanni, levar o Pedrinho. Estão querendo o Guilherme Biro por empréstimo. Estão de olho no Giovanni. Inclusive, o contrato do Giovanni está acabando. Daqui a pouco, ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E vai sair de graça do Corinthians, hein? Abre o olho, Augusto Mello. As negociações avançaram nas últimas horas. E os marroquinos esperam concluir o acordo em breve. Os valores da negociação estão sendo mantidos em sigilo. A última vez que o Meio de 20 anos entrou em campo foi no dia 4 de agosto, em um jogo contra o Juventude, válido pelo Campeonato Brasileiro. E aí, Fiel? O Corinthians deve fazer a negociação do Guilherme Biro com o time marroquino? Sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Então, até o próximo vídeo.